Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou Alexander Frost E hoje eu vou fazer um unboxing de um equipamento que eu comprei pra utilizar pela internet, na internet e com a internet É um switch que ele tem a premissa de distribuir a rede de dados, a rede de internet, para outros locais via cabo E isso eu aconselho a muita gente, muita gente que utiliza o Wi-Fi e alguns equipamentos como TVs, Smart TVs, Notebook e tal Eu aconselho a utilizar o cabo porque é muito mais rápido do que a via Wi-Fi Até porque a via Wi-Fi, não importando o roteador que você tenha, pode ser de 3, 5 antenas, um AC, por exemplo Se tiver muita barreira na transmissão, ele não vai conseguir chegar até o local A depender da distância que você está do roteador Então é imprescindível você conectá-lo no cabo E pra isso que eu adquiri esse switch, pra utilizar no Notebook e até nas lives que a gente tem no canal É um equipamento bem barato, tá? E que funciona bastante, também você pode utilizar no seu console, no seu PS4, PS5, Xbox, Xbox que seja Qualquer equipamento que tenha a entrada RJ45, que é aquela entrada normal da internet Você pode estar utilizando o switch para distribuir, caso esteja longe do seu modem ou roteador, tá? Então eu vou abrir aqui, foi um produto que eu adquiri na Kabum E chegou pra mim agora, a gente vai cortar, tá aqui E acho que eles colocaram a nota fiscal bem aqui na tampa, né? Onde você tem que cortar, o que é ruim pra caramba Mas vamos tentar cortar aqui Qualquer coisa, se cortar a nota fiscal não tem problema Porque a gente já tem a nota fiscal digital, né? Então não vai ser nada demais É, a nota fiscal agora está embalando junto com a etiqueta aqui Já pra não ser burlada, né? Então é só ter um cuidado maior aqui quando você for abrir Lembrando que se você é menor de idade, não use um estilete de ponta, tá? Peça pra um adulto utilizar pra você Lembrando do velho comunicado do Castelo Rá-Tim-Bum Se você pegou o Castelo Rá-Tim-Bum, você sabe do que eu estou falando Se não pegou, vai assistir no YouTube, né? Que tem aí Veio muito bem colada essa nota fiscal, velho Muito bem colada Depois eu tiro daqui Não tem necessidade de vocês saberem da nota fiscal, tá? O produto veio muito bem embalado A Kabum, ela coloca esses plásticos aqui Que estouram, você pode brincar depois E tá aqui o nosso Switch Tá? Muito bem embalado aqui, novinho O nosso Switch É um Switch da TP-Link Que acompanha também o meu roteador da TP-Link O meu roteador é um Archer C60 De cinco antenas com duas frequências Ele tem a frequência 2.4 e a 5 GHz A 2.4 chega mais longe Na sua frequência de Wi-Fi A 5 GHz Ela é uma frequência que não recebe interferências de outros aparelhos Porque os outros aparelhos geralmente usam 2.4 Ela tem uma fuga Uma rota de fuga na sua transmissão Que faz com que ela seja até melhor do que a 2.4 No entanto, ela tem um alcance menor que a 2.4 A 2.4 é a mais utilizada e ela pode sofrer frequências Tanto de antenas de rádio Antenas de telefonia móvel E também as barreiras que tem nos aparelhos eletrônicos Que tem na sua casa Elas fazem com que a 2.4 oscile bastante Então, você que joga através de Wi-Fi no online Pare de fazer isso Vá jogar com o cabo E compra esse equipamento aqui Na Kabum A Kabum eu recomendo bastante Já tem anos e anos e anos que eu compro na Kabum E eles já deveriam ter patrocinado o canal também Bora Kabum, patrocina o canal aí Né galera, tá na hora de ter um patrocínio aí Mas, caso a Kabum não venha Vocês podem patrocinar o canal também Sendo membros do canal Clica aí no botão seja membro E confira os benefícios Os benefícios que cada pacote de membro tem aí Além de ajudar o canal O canal também te ajuda, tá? E você fica sabendo de coisas que A maioria dos subscribers não estão sabendo Os subscribers offline que não estão patrocinando o canal Patrocina a gente Então, vamos abrir aqui a caixinha? Vamos lá Vou pegar o estilete de novo Tentar abrir com mais cuidado aqui Se vocês quiserem saber mais sobre a internet Wi-Fi Que eu estava falando agora E saber também sobre o roteador Arte C60 Deixa na caixa de comentários aí Que aí eu faço um apanhado desse roteador E falo também algumas funcionalidades dele Garanto que você não sabe Que há canais de Wi-Fi Que você pode colocar no roteador, sabia? E dependendo do canal que você coloca lá nas configurações Vai auxiliar também você A ter uma internet Wi-Fi melhor Na sua residência Vamos lá, vamos continuar abrindo aqui Está muito bem plastificado Cheiramos o plástico Aqui parece até um brinquedinho Bem pequenininho o switch Ele vem aqui nessa bolsinha É uma bolsinha de plástico Parece um plástico biodegradável Eu não sei E está aqui o nosso switch Aqui a luz de LED Que avisa quando ele está ligado A marca TP-Link É um TLSF1005D Essa é a descrição do modelo dele Está aqui Licenciado pela Anatel Esse selo é muito importante Tendo nos equipamentos que você compra Eles são certificados pela empresa Anatel Código de barra dele e tal E aqui As entradas Eu vou ler o manual E saber Provavelmente vai ter que colocar na entrada 1 E as outras servirão para distribuir Mas eu vou olhar o manual certinho para ver isso daí E aqui está a entrada de alimentação De energia do nosso switch Bem pequenininho Bem pequenininho Bem levezinho E aqui é uma coisa que vai resolver bastante A vida de vocês Com relação à internet Vocês que estão sofrendo aí Utilizando Wi-Fi Pare com isso E use o cabo O que é que tem mais na caixa? Vamos ver Vamos abrir aqui Deve ter o cabo de energia A fonte dele Está aqui a fonte Temos uma fonte aqui Um cabo normal Parecido com o do roteador também Vamos ver as especificações aqui Ele é bivolt De 100 a 240 volts Ele tem Ele é de 0.3 amperes Ele utiliza só 0.3 amperes Essa fonte aqui Esse aparelho Ele serve para justamente Pegar aquela corrente Contínua Corrente alternada Que digo, desculpe Corrente alternada E transforme Para só passar 0.3 amperes Que é o que vai para o seu aparelho Então uma coisa que eu falo aqui Tanto para esse tipo de equipamento Quanto para qualquer outro Que use esses aparelhos aqui Não utilize Os falsificados Somente originais Porque eles transformam A corrente alternada Em corrente contínua E com a amperagem Correta para o seu aparelho Celular Roteador Modem O que quer que seja Que utilize esses aparelhos Só use o original Se você quer Permanecer com o seu aparelho Por muitos anos Por muito tempo Sem causar grandes problemas Então A gente tem isso Aqui dentro da caixa A gente tem ainda Os contents O guia de instalação Mais outro guia de instalação Vamos ver se tem alguma coisa aqui Já para responder Alguma possível pergunta Aqui está O manual de instalação Trazendo como é que você tem que fazer Você coloca o cabo de internet ali na porta One E as outras portas LAN Elas vão trazer Vão levar para os outros equipamentos A internet Está aqui É como eu disse Vai sair do seu roteador Da porta LAN Entra na primeira unidade Na primeira porta E as outras portas São para distribuição E aquela partezinha Para você colocar A fonte A fonte de alimentação Do seu suíte Coisa bem básica Coisa bem simples Bem intuitiva Aqui não precisa nem de muitos detalhes É só isso mesmo Que você tem que saber E Vamos ver o que tem Nesse outro guia É um outro guia rápido Fazendo o que? Explicando em vários idiomas A mesma coisa É um manualzinho menor Com Outros idiomas Como o inglês Espanhol Francês E o português mesmo Coisa básica Então é isso galera Com isso Vai a minha dica Se você está sofrendo com Wi-Fi Se você está utilizando Seu console Seu PC Seu notebook Qualquer coisa Que utilize um cabo RJ45 E você está utilizando pelo Wi-Fi Faça a substituição E utilize Um suíte Caso esteja longe Do seu roteador Por mais que esteja próximo Ainda assim Para esses equipamentos E para o tipo de coisa Que você vai estar fazendo É melhor você utilizar O cabo Através de um suíte Tá? Ou um cabo Direto do seu roteador Ou do modem Caso tenha cabo suficiente Para chegar até o local Do seu equipamento Tá? Então Eu vou partir para A instalação dele E É isso Depois eu falo para vocês Como é que ficou Fala galera Então Aqui Está ligado o suíte Tá? Esse aqui é o cabo Que está indo Para o meu PC Ele está na porta 2 Na porta 1 Chega o cabo Que vem lá do roteador Tá? Ele entra na porta 1 Como eu falei anteriormente Cabo 2 Está saindo daqui Para o meu PC desktop E o cabo 3 Está saindo para o meu notebook E é assim que ele fica ligado Tá? As luzinhas ali Indicando que Dois equipamentos estão ligados Que é o que vem do roteador E que vai para o meu PC E meu notebook Como está desligado Não está com o LED aceso E é assim que funciona Ligado a tomada E funcionando já Transmitindo a internet Para o resto dos equipamentos Valeu Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha gostado Desse equipamento aqui Desse unboxing E fique atento também A nossos vídeos A nossas lives aí Ative o sininho Inscreva-se no canal Compartilhe também Nas suas redes sociais Eu estou de olho em vocês Compartilhe aí na rede social E eu quero ver vocês aqui sempre Tá? Um forte abraço para vocês Até a próxima Fui!